E aí, qual vai ser? Amarando uma desfeira Olhando uma caixa, se desce de beber E aí, qual vai ser? Amarando uma desfeira Olhando uma caixa, se desce de beber Você tem sua vaca, não A palha é o leitão, na pipé de chamolão Vai viver na solida, você tem sua vaca E aí, qual vai ser? E aí, qual vai ser? Amarando uma caixa, se desce de beber